As maiores conquistas do homem são de tirar o fôlego, voar mais rápido que a velocidade do som, transplantar um órgão para salvar uma vida. Mas isso não é nada quando comparado a mais extraordinária criação, o nosso corpo humano, que vive e respira. Vamos embarcar em uma viagem no tempo, para conhecermos um pouco sobre uma das principais ferramentas de evolução desta máquina, a educação física. Desde o início, nosso amado país era rico em atividades físicas. Exploradores descreveram uma terra com indígenas fisicamente ativos, que realizavam nado, corrida, danças e outras atividades como meio de subsistência e lazer. Entremos em nossa máquina do tempo e avancemos do Brasil Colônia para o Brasil Império. Especificamente no ano de 1823, ano em que Joaquim Antônio Serpa elaborou o Tratado da Educação Física e Moral dos Meninos, que englobava temas como a saúde do corpo e a cultura do espírito. Dividindo os exercícios em os que exercitavam o corpo e os que exercitavam a memória. Começava-se assim a ser criado no país a visão de que o corpo deveria ser educado, assim como a mente. Seguimos então para o ano de 1822. Através do médico higienista Rui Barbosa, o início da educação física, antes denominada ginástica, era então oficializado no Brasil. Rui Barbosa, influenciado pelo movimento higienista europeu, que tratou a educação física como instrumento de desenvolvimento da saúde física e mental da sociedade, começou então a elaborar projetos para instituir a educação física em todas as escolas do ensino normal, tornando-a obrigatória para homens e para mulheres, já que a obrigatoriedade antes existia apenas para os homens. Inseria também a ginástica como matéria de estudo e não apenas como uma atividade recreativa. Indo além, o Barbosa também tratou em seus projetos de valorizar os professores de ginástica, com equiparação em categoria e autoridade em relação aos professores de outras disciplinas. Assim se inicia então a história da educação física e escolar no Brasil. Avancemos em nossa viagem para o Brasil-República, especificamente no período entre 1989 a 1930. A educação física nesse período ainda vivia as influências do movimento higienista, mas voltando-se também agora para o início da Revolução Industrial. Agora o corpo não deve ser educado apenas para a saúde e para a eliminação de pragas, mas também deve ser tratado como unidade produtiva menor da engrenagem da indústria capitalista. O corpo agora também se torna ferramenta essencial para o progresso da economia do país. Em meio a esse período o esporte invade definitivamente o cotidiano da população, entretendo e proporcionando uma melhor qualidade de vida aos indivíduos. Em meio a toda essa febre de valorização do esporte, em 1920 somos coroados com a nossa primeira medalha de ouro em Jogos Olímpicos, conquistada pelo tenente Guilherme Paraense na modalidade do tiro. Dentro dos acontecimentos esportivos desse período, podemos começar a ver também as nossas valorosas mulheres iniciarem sua conquista de espaço em alguns esportes, como a ginástica e a natação. Adentremos agora no período conhecido como a Era Vargas. Após os consideráveis avanços da educação nos períodos anteriores, o governo cria o Ministério da Educação e Saúde Pública. Através desse Ministério, a Educação Física agora passa a ser considerada obrigatória no ensino secundário, tendo agora a frequência mínima obrigatória de 75%. Em tempos de guerra, começa também a ser vista como elemento fornecedor de soldados, formando homens inteligentes, disciplinados e capazes de formar uma identidade nacional. Já na Era da República Populista, a educação física começava a ser influenciada por movimentos pedagogicistas. Com o fim da guerra e com o esporte ganhando cada vez mais espaço no país, começa a surgir um novo modelo de educação física, não devendo agora ser apenas uma matéria que proporciona lazer e saúde, mas sim, acima de tudo, que leva o cidadão a se tornar um ser idealizador de seus atos. Agora com um sentido mais amplo, a educação física se torna a responsável por particularidades educativas que as outras disciplinas não dão conta, como fanfarras, desfiles e danças, sendo agora um bem comum da amplitude de movimentos, iniciando as crianças no esporte. Avancemos no tempo direto para o período da ditadura militar. Neste período, a educação física começa a tomar a forma competitivista, esportiva e tradicional, onde imperava o rendimento, a vitória e a busca pelos mais hábitos. O esporte agora é mais apoiado pelo Estado, tornando-se agora um instrumento político, significando o símbolo do poder econômico da nação. Com o fim da ditadura militar, chegamos agora no período em que vivemos, conhecido como a Nova República, iniciado mais especificamente no ano de 1985. Em meio à promulgação da Constituição de 1988, eram iniciados debates para a promoção de novos modelos de ensino na educação física, dentre eles os modelos cognitivos, inclusivos e sociais. Assim, começa-se discutir que o foco agora não deve ser os alunos mais hábeis, mas é a preocupação com a democratização. O ensino do ser solidário deve ser tão importante quanto o jogar bem. devem receber mais atenção nas aulas das brincadeiras, danças e lutas. A cultura deve invadir a educação física nas escolas. As abordagens da dimensão cultural, das práticas corporais, devem enriquecer as aulas, incluindo-se danças e brincadeiras. Dentre todo o contexto histórico e pensamentos de estudiosos vistos nessa viagem no tempo, devemos estar cientes de que nós, como acadêmicos do curso de educação física, somos sim os novos estudiosos, os novos elaboradores de teses e métodos de ensino. Como acadêmicos, temos em nossas mãos a continuidade da evolução da educação física no Brasil e a transformação de uma sociedade através dela. Nós somos a continuidade desta linha do tempo. Legenda por Sônia Ruberti